Santo António Oh filho vai devagar Que o amor é uma fogueira Nele podes te queimar Que o amor é uma fogueira Nele podes te queimar E nenhum se escapa Meu Santo António Põe a tua capa e mete-te ao caminho E nenhum se escapa Meu Santo António Põe a tua capa e mete-te ao caminho Eu estava sem namoro Ele estava a namorar Foi pedir a Santo António Que queria-se casar Ele tem duas namoradas Mas não gosta delas não Foi pedir a Santo António Que me dê seu coração Foi pedir a Santo António Que me dê seu coração E nenhum se escapa Meu Santo António Põe a tua capa e mete-te ao caminho E nenhum se escapa Meu Santo António Põe a tua capa e mete-te ao caminho A sorte das bem-amadas A sorte das bem-amadas Santo António Quem me deu E das duas namoradas Quem ficou mesmo fui eu Se o amor é uma fogueira Nela quero-me queimar Vou ver a vida inteira E com ele me casar Vou ver a vida inteira E com ele me casar E nenhum se escapa Meu Santo António Põe a tua capa e mete-te ao caminho E nenhum se escapa Meu Santo António Põe a tua capa e mete-te ao caminho E nenhum se escapa Meu Santo António Põe a tua capa e mete-te ao caminho E nenhum se escapa Meu Santo António Põe a tua capa e mete-te ao caminho Põe a tua capa e mete-te ao caminho Põe a tua capa e mete-te ao caminho